Olá, pessoal! Eu sou Patrícia Miller. Bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no nosso canal, clica no sininho pra receber sempre a notificação da nova Dica de Sexta. Hoje a gente vai fazer um seminole bem carinhoso. Eu adoro essa técnica com esse efeito desse seminole. Primeiro, a gente tem aqui dois joguinhos de faixa. Uma faixa do centro rosa de 8,5 cm, uma faixa externa de 6 cm, mais uma de 6 cm. No outro grupinho, a gente tem uma faixa amarela de 9,5 cm, a central rosa de 5 cm e a lateral de 6 cm. Sempre no seminole, a gente coloca a parte de fora, das extremidades, um pouquinho maior, pra dar uma folga no corte, na limpeza. Ao invés de botar 5 aqui, 5 aqui, nessa aqui eu botei 6. Essa central é 8,5 cm. Seria o mesmo 8,5 cm dessa amarela. Porém, a amarela tá do lado de fora. Por isso, eu coloquei 9,5 cm. Costurei. Eu vou fatiar toda ela em 5 cm. Então, eu vou fazer aqui, pra que a gente tenha 5 corações. Pra gente ter 5 corações, basta uns 30 cm de cada faixa. Vou fatiar em partes de 5 cm. Então, eu tenho aqui 5 fatias. E agora, 5 fatias da outra faixa. Quando eu costurei a faixa, eu passei tudo pra um lado só. Tanto uma, quanto a outra. Passei tudo pra um lado só, pra facilitar o nosso trabalho. Então, agora, eu vou posicionar na diagonal, as maiores. E vou intercalar as menores. Sempre descendo um patamar, pra encontrar uma costura. Então, eu tava com ele. Seria aqui alinhado. Eu desci, pra encontrar com essa costura. Agora, eu vou verificar que essa aqui, eu passei toda ela pra cima. E essa daqui também. Então, eu vou virar essa. Pra que eu tenha uma com a sobrinha passada pra baixo. E a outra pra cima. E assim, eu vou encaixar e vou ter o meu freio. O próximo, também vou descer até encontrar a próxima costura. Esse tá pra cima. Esse, vou deixar a sobrinha pra baixo. A próxima. E assim, eu vou intercalando todas as partes do meu seminor. Então, agora, eu vou unir todas essas partes. E eu só preciso me preocupar com um encontro em cada costura. Esse um encontro, eu já tenho o freio, onde eu tenho tudo passado pra um lado, e a outra toda passada pro outro. Então, aqui, o meu freio vai ser bem, bem simples. Freio, coloco um alfinete, e eu posso costurar toda a faixinha um pé de máquina. Próximo. Mesma coisa, já tô com o freio. Sempre é importante a gente reposicionar, pra ter certeza de onde que a gente vai costurar. Então, aqui, eu já tenho três. E agora, eu vou colocar aqui, novamente, pra encontrar a próxima costura. E agora, a gente vai costurando todos eles, repetindo o mesmo processo até o final. Então, aqui, costurei todos os cinco corações. E eu vou, agora, passar tudo pro mesmo lado. A limpeza, a gente vai acompanhar esse encontro, o finalzinho desse tecido. Aqui, é onde a gente vai posicionar a régua. Por isso que a gente coloca esse tecido um pouco maior, as extremidades um pouco maiores. Acompanhando todas as pontas. O outro lado, a mesma coisa. E agora, a gente vai conferir, numa linha reta, que ele tenha ficado com a mesma largura. Aqui, depende da peça que eu vou fazer. Ou, eu finalizo com o tecido amarelo. Se eu vou fazer uma barra na frente de uma peça, de uma bolsa, de uma almofada. Eu finalizo aqui com o tecido amarelo. E aqui também. Então, eu tenho meus cinco corações centralizados dentro do amarelo. Porém, eu também posso fazer uma peça, onde eu vou unir esses dois corações. E aí, eu tenho um tubo completo, com todos eles inteiros. Então, dependendo da forma que eu vou utilizar essa peça, eu faço a minha finalização. Nesse caso, essa técnica vai se transformar num lindo presente pro Dia das Mães. Que a gente vai fazer na próxima Dica de Sexta. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Curtam as nossas redes sociais. Acompanhe sempre o nosso canal aqui, nossa Dica de Sexta. Um beijo e até semana que vem.